5, 4, 3, 2, 1 Querido Papai do Céu Querido Papai do Céu As aulas vão começar As aulas vão começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já trabalhar Abençoe a nossa escola Nossa classe E nosso lar Amém Amém Bom dia Jardim 1, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha E hoje a nossa aulinha será de linguagem E nós iremos começar a nossa aula com a nossa rotina do alfabeto Vamos lá? Todos repetindo comigo aí em casa Viu? E aí galerinha? Onde a tia Paty está Quem lembra desse lugar aqui, hein? Onde nós tomamos os nossos deliciosos banhos de piscina A tia Paty veio aqui para mostrar uma coisa bem legal para vocês Que está lá na atividade de hoje Lá na atividade, na portila do módulo 2 Nós iremos fazer a nossa atividade na página 11 E lá na página 11 nós iremos colocar a letra B B de quem? B de baleia Olha que linda a baleia Nós iremos colocar a letra B Aonde está faltando Aqui tem várias coisas Tem frutas, tem objetos Mas cada uma está faltando a letra B Em alguma partezinha da palavra Vocês irão colocar a letra B Junto com o papai, com a mamãe Vocês irão aí fazer a tarefinha de vocês, ok? Ó, a tia Paty vai ficar esperando A imagem, as fotos, os vídeos Que vocês irão mandar para mim, ok? Tchau, Jardim! Até mais!